Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Já vai deixando o like pra fortalecer esse canal e compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação e é nóis Estou indo pra casa mano, rolê doido, sozinho de madrugada véi, meia noite e dez da manhã Estamos nos corredor com ainda véi, trampando mano Aquele velho ditado né véi, a gente não tem horário pra trabalhar véi Vai vendo Esquisitão mano, nossa Puta merda véi, poxa véi, obrigado Chega a ficar arrepiado quando se trata do bagulho véi Obrigado Deus Obrigado por tudo Minha vida tá cada dia melhor Eu tô de meia noite e dez da manhã na rua véi Mas eu tava trabalhando E tudo que tá acontecendo na minha vida é por isso Tá maravilhoso Maravilhoso véi, maravilhoso Nossa senhora Maravilhosamente perfeito minha vida tá véi, sério Droga, aqui tem um radar mano, eu não vou passar aqui a mais de 60 véi, infelizmente Eu não confio, tá ligado Ih tiozão, passasse a mais de 60, irmão Vou buscá-lo tiozão, que tem 160 na minha mão tem vez não, já disse Aí o cara passa feito uma bala véi Ah mano, sério isso véi Isso não fechou véi Dá tempo de arrepiado pra passar, mano Ficar é que eu não vou, já é meia noite véi Você é doido, tu acha que eu vou ficar aqui? Para pô Se eu tiver levando multa véi Eu acho que depois de meia noite não leva não, né Eu acho, não tenho certeza, né Mas nos lugares onde tem radar, mano Radar de sinal e tal Acho que o cara leva véi Tá ligado? Então é um vídeo véi, que eu quero mostrar pra vocês Que independente de qualquer situação que eu esteja Eu tô feliz véi Tô feliz porque eu tenho vocês no meu canal Isso tá me deixando muito motivado A cada dia mais que se passa véi Ninguém acredita, tá ligado? Fala, mas pera aí, você tá todo felizão desse jeito Por causa do teu canal Claro que sim, mano Os brothers que fazem parte do meu canal São tudo minha família, véi Os caras me acompanham Compartilham meus vídeos Se inscreve no canal aí Quem tá chegando novo Vai trazendo mais e mais amigos Pra o nosso negócio Pra essa vida maravilhosa que temos Eu vou ficar mal Para, pô Eu tô feliz pelo meu canal Eu tô feliz pela minha vida Eu tô feliz pelo meu trabalho O meu trabalho me proporciona coisas incríveis É perfeito, véi É perfeito Vamos falar Se fosse perfeito Meia noite e 13 Tu não estaria no meio da rua Pra mim é perfeito, cara Porque eu tô aqui Meia noite e 13 Mas o dinheiro tá entrando na conta, véi Isso é pra mim Que é o mais importante Pra gente ter dinheiro Pra gente ter amadá, véi Futuramente a gente comprar uma moto nova Uma 600, quem sabe Só Deus, né? Eu tô trabalhando pra isso Ah, julgar, véi Vai ter um monte me julgando aí Falando um monte de coisa Eu tô nem aí, véi Eu sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Pra minha vida melhorar cada dia mais E isso pra mim é o que é o mais importante É ter os meus amigos Me apoiando Me ajudando Melhor coisa do mundo, véi Quando você tem pessoas que tá por você Independente de qualquer situação que você esteja Então eu digo pra você Que tá me assistindo agora, véi Nunca desista dos seus sonhos Nunca desista do seu querer Nunca deixe que ninguém lhe ponha pra baixo, véi A única pessoa que pode lhe colocar pra baixo É só você mesmo Mais ninguém Não deixe seus pais lhe colocarem pra baixo Não deixe sua família lhe colocarem pra baixo Não deixe seus amigos lhe colocarem pra baixo Porque essas pessoas Só vai amar você de verdade Quando elas te ajudarem a se levantar De algo que você possa ter caído E eu sou muito grato a Deus Pela vida que eu tenho Pelo canal que eu tenho Pelos amigos que eu tenho Pela família que eu tenho Por isso que eu falo Obrigado, meu Deus Por tudo que o Senhor tem feito em minha vida Até hoje Eu só tenho a agradecer, véi De coração Tudo Tudo Eu só tenho a agradecer tudo na minha vida Tudo Opa Ixi Grau à noite, hein Meio feioso Mas não, a gente dá, véi Porra nenhuma Olha os caras aí do exército, véi Tudo trampando, tá ligado O negócio tá meio sinistro, véi O negócio tá meio sinistro aqui pelos meus bairros Pelas minhas redondezas As polícias não têm o suficiente na rua, tá ligado Colocaram o exército Pra poder suprir aí um pouco da necessidade aí Da segurança Mas Mesmo assim, véi Eu ainda tenho a agradecer É fogo, né, véi Cara, quando é muito Quando você se sente gratificante na vida que você tem, mano É a melhor coisa do mundo, véi Então Se você gostou desse vídeo, véi Já sabe Deixa o like, mano Pra fortalecer esse canal O like é muito importante pra mim Nos meus vídeos Porque ranqueia o canal E o canal fica mais conhecido Por causa de vocês Então Deixa o like, véi Se gostou realmente do vídeo Vai me ajudar bastante A divulgar o meu trabalho A divulgar o meu canal A divulgar os meus vídeos Isso pra mim é uma das coisas mais importantes Que tem na minha vida Pra quem ainda não entendeu O que esse canal representa pra mim É uma das coisas mais importantes Da minha vida É o meu canal Então Deixa o like, véi Se inscreve no canal Ativa a notificação do canal Sempre que tiver vídeos novos No arzinho como esse Que você foi notificado Você vai receber em seu celular, véi Você já vai clicar lá no botãozinho, ó E assistir Já vai lá no like Deixa o like Termina de assistir o vídeo Porque o vídeo só tem conteúdo Foda pra vocês Beleza? Tamo junto é nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui! Fui!